E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de LG Relic Hunters Legend O novo game brasileiro que agora finalmente tem uma data de lançamento, isso mesmo Uma data de Early Access que vocês vão poder jogar aí tranquilão na Steam Que é no dia 25 de setembro, isso mesmo já tá chegando Finalmente geral vai poder conhecer esse jogo que é maravilhoso Que eu já trouxe o gameplay aqui pra vocês Que é o jogo brasileiro Looter Shooter Que você pode jogar online com os amigos ou focar no modo história do jogo Todo em português do Brasil, com gráficos lindos E também até com um personagem que remete a de Ohio mesmo Isso aí cara, que é o personagem Big Cid ou General Cidão mano Vocês lembram que eu vi ele no vídeo passado que eu joguei a beta aqui com vocês Se você não se lembra, se liga nele aí Olha aí o Big Cid Muito bom o General Cidão velho Isso mesmo, estamos de volta pra ver um pouco mais do jogo Agora que eu tenho um personagem mais evoluído né Que a gente pode justamente escolher outros personagens Olha só, que a gente começa com o Seven que é o protagonista do jogo Depois vai liberando os outros Relic Hunters pra jogar Como a Raph, o Ace que é o burrinho O Jimmy e a Pink Eu tô liberado com eles aqui, inclusive com o Jimmy com nível alto aqui Pra poder experimentar as diferentes armas do jogo Os upgrades e tudo mais né É uma versão de Early Access Que eu tô aqui, uma versão antecipada Então por exemplo, o jogo tá todo com os menus em português Mas tá com a dublagem em inglês Porém assim que ele lançar lá no dia 25 de setembro Vai vir todo dublado em português do Brasil Com uma excelente dublagem Então eu quero agradecer a Hogsnail pela homenagem que fizeram com o Big Seed E agradecer tanto ao estúdio Hogsnail Quanto a Gearbox por patrocinarem esse vídeo E trazer aqui mais do Relic Hunters pra vocês E antecipado, tá certo? Bora jogar então Bora lá então primeiro ver ó Como que tá o Jimmy aqui Eu tenho 30 pontos de habilidade pra usar Então a gente dá pra gente ver como que é a árvore de habilidade do jogo ó Usar um chute no inimigo Então opa, primeiro rank, beleza A gente consegue aqui o treteiro Aí ó, a gente consegue usar 5 pontos pra desbloquear as próximas habilidades E ir fazendo tudo em cadeia ó Então vamos liberar as primeiras Pra poder ter as novas né Vamos lá, próximo rank do que? De altruísta Chutes táticos Contra-golpe Deixa ele mais upadão ó Quando os escudos estão cheios recebe 5% de dano de arma Ângulo perfeito restringe inimigos Reduzindo a velocidade do movimento deles Então escudo cheio pra gente dar mais dano Posso também melhorar o personagem aqui em geral ó Ponto de atributo eu tenho um monte mano Dá pra deixar ele bem fortão, tá ligado? Isso justamente que a equipe me cedeu aqui Pra eu poder upar o personagem e mostrar pra vocês Como fica num level maior, tá ligado? Temos habilidades especiais com ele ó Ângulo perfeito Então dá pra upar essa habilidade Dá pra deixar o personagem bem forte, tá ligado? Tô upando bastante coisa aqui em geral E deixar ele fortão também aqui mano Dá pra dividir bonitinho entre cada um Beleza, deixa ele bem balanceado E aí nós podemos ver também as armas dele Que a gente tem novas aqui ó Ó, arma lendária, tá ligado? Que eles já me liberaram aqui pra mim Pra eu brincar Pra gente ver armas diferentes do que as padrões Roupas também ó Deixa ele bonitão Pra customizar o personagem Deixar ele fortão Que maneiro ó Porque o jogo é isso né O jogo é looter shooter Então você vai liberando muitas, muitas armas diferentes Pra você poder jogar, tá ligado? Aqui é só uma amostrinha Que eles deram aqui Pra eu poder deixar o Jimmy O padaço Olha isso, ele ficou muito maneiro já mano Forgei uma nova relíquia Pra equipar nele, tá ligado? Dá pra mexer em bastante coisa mano Então vamos lá agora Pra missão dele Jogar com o Jimmy O padaço aqui Pra gente detonar os inimigos Jogar, vamos lá Aí o jogo tá em inglês Mas ele vai lançar do bladão Opa, relíquia zona brava É, tá estranho isso aí Olha isso mano Ah, piada com certeza Boa, bora pra missão então Lembrando se você quiser Botar o jogo na sua lista de desejos Pra você já garantir ele No dia 25 de setembro Link na descrição Você vai pelo link Você me ajuda muito E ajuda os desenvolvedores brasileiros do jogo Fechou? Bora então ó Nossa, eu já tô com Eita, minhas armas já Já tô com arma O padaço aqui Pistolinha Então o gameplay do jogo Você pode jogar de controle Ou de mouse e teclado Eu tô jogando aqui no mouse e teclado Que eu acho que combina bastante Com esse gameplay aqui A gente vai pegando armas Pegando coisas no caminho Munição E detonando os inimigos Com diferentes habilidades Esquiva e tudo mais ó E podemos jogar também Com mais amigos online né Dá pra ter uma gameplay cooperativa Bem maneira Ó, tem um chutão Nossa, o chutão dele é muito bom O cara que ele faz Sobe, sobe Pula Aê Cara, acho que eu vou detonar Muito fácil os inimigos aqui Com esses equipamentos que eu já tenho A área tá meio vazia mesmo Acho que ele mandou uma armadilha mesmo Vamos ver Bem buscado Sabia Toma, toma, toma Nossa, que arminha louca, mano Olha o que ele faz Nossa, não deixa ele chegar aqui não Aê Tem que cuidar da área Troca pra Pra pistolinha pra gente ver Nossa, quanto maluco, velho Dá um chutão, dá um chutão Toma Troquei Pistolinha, pistolinha Também que eu tô protegido aqui Que doideira, malandro Troca pra minha trancona De laser Olha os efeitos Que da hora, cara Reloji, reload, reload Ai eu caí Volta Nossa, quanta gente, mano Nossa Nossa senhora Tome Caraca, que galera Toma, toma, toma Ricochete Boa, de verdade Ricochete Ela sai batendo em todo mundo Tchau Nossa, tomei Sai, sai, sai Ai o reload Tchau Nossa, quanta gente, meu irmão Tome Caraca, essa arma aqui Ainda bem que ela pega em área desse jeito Senão tava ferrado, mano Vem, 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 vem Dá pra ver que o jogo dá uma adaptada no desafio Mesmo quando você tá high level, tá ligado Nossa, o grandão ali O grandão ali Pega, pega, pega Nossa, ele tá com escudo Dá um chute nele Deixa eu meter a bicuda nele Boa Cadê Acabou, acabou Nossa senhora, que doideira Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Toma, toma, toma Nossa Já era Que doideira, meu irmão Bora aqui Vai ter que retornar Então bora Nossa, né Esse cara tá estranho Como que esse cara tá sabendo disso? Que estranho, né Que filho da mãe Eu preciso melhorar minha proteção contra o frio Quer dizer, você pegar um casaco? Isso De qualquer maneira Eu vou até lá agora mesmo Antes de você ir Não tem nada a ver com o assunto Mas Qual você considera a sua maior fraqueza? Perguntando pra um amigo Que filho da mãe, velho Minha defesa depende de escudos e habilidades Só que acredito que o dano magnético Seria minha fraqueza Ah, então é dano magnético Bom, boa sorte na sua missão Espero que você não encontre nenhum Duncan Com armas magnéticas Que maluco infeliz, velho Esse, Sabe, chegou na hora certa Vou direto ao ponto Procurando uma relíquia super poderosa e mega rara Ou pelo menos assim que foi descrita Então, quer ir junto? Sabe, não fala, né Ele só faz gesto Vamos lá Pelo menos vou ter parceiro aqui agora, né Maluco filha da mãe, velho E o Jimmy nem tchumpe o cara, tá ligado? Nem prestar atenção no que o cara tá fazendo Olha que maneira, mano Estamos na navinha aqui dos Helic Hunters, tá ligado? Dos caçadores de relíquias Olha que maneiro, mano Bonitinho Tudo no jogo tá muito bonitinho Eu quero os cenários, as animações dos personagens E assim, eu só não posso continuar a missão Porque aí entra em zona de spoiler, tá ligado? Eu posso dar uma exploradinha aqui Só matar uns inimigos, ó Pei Ali eu podia, já que eu estava na nave Eu podia convidar outros Hunters pra jogar comigo, né Pra jogar até 4 Eu mais 3 players Jogar 4 jogadores numa equipe, né Mas, cara O jogo tá muito gostosinho de jogar Aquela gameplay bem delicinha, tá ligado? Sobe aqui Opa Na verdade desce Aqui é o mesmo cenário que eu fui antes Mas eu acho que se eu quiser Eu posso voltar no cenário Só pra matar inimigo, tá ligado? Pra fazer uma run, entendeu? E poder pegar equipamento Pegar XP Bupar de nível, né Jogar com os amigos Então, manos Essa é a mostrinha que eu queria ter dado pra vocês No Relic Hunters Legend O jogo tá muito gostosinho Tá muito bem feito Muito bonitinho Tá viciante, tá ligado? Principalmente se jogar com os amigos Lembrando que o jogo vai sair no dia 25 de setembro Pra PC aí na Steam E você pode já deixar na sua lista de desejos Ou comprar depois ele Através do link na descrição Que você me ajuda muito E ajuda os desenvolvedores brasileiros da Rogue Snail, tá certo? E agradecer mais uma vez por eles Pra me convidar Pra jogar aqui o jogo com vocês Pra experimentar essa versão antecipada aqui do jogo Cheio das armas monstras aqui Pra gente ter uma noção De como a progressão do jogo vai te levando Às alturas, né Com umas armas pelonas Com umas habilidades daora demais Com os diferentes personagens Tudo em português do Brasil E quando sair O jogo vai tá dublado também em português O que é mais daora ainda, né mano? Dá uns encochetinhos Os caras aqui, ó Toma, toma, toma Cadê dá um bicão, ó Toma bicuda na cara Enfim Comenta aqui o que você tá achando Do Relic Hunters Legend Se você for pegar ele Vai pelo link na descrição Deixa o like pra ajudar no vídeo E é claro Vejo vocês numa próxima, meus queridos Muito obrigado Um grande abraço Equipe seu amigo de sempre Cidão do game Ou melhor, General Cidão Falou pra vocês Deixa eu dar mais umas balas aqui, ó Toma, toma, toma Nossa, pegando os patinhos aqui Os Dunkins Desce aqui, ó Ih, caramba Ó, essa pistolinha é da hora Mas essa metrancona aqui De laser, mano Ela é meu xodó já, hein Ó, ó Toma, toma, toma Aê Falou o reloading dela Só que é mais de moradinho Bicona nele Toma bicão Cala com esses malucos aqui, ó Aê Mais uns Boa É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau